Yeah, whatsapp, 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 como é que é, como é que é, como é que é, como é que é Chega, muita confiança, caralho Yeah, daqui fala, você boy Namoto Pra quem não me conhece, tipo, eu tava à espera de um gajo tipo chines, japonês Yeah, um breve historial Meu nome Namoto surge num dia que eu tava jogando bola com meus niggas aqui no Black E tava usando uma t-shirt da seleção do Japão As coisas que eu tava escrito Namoto, you know Então o pessoal foi chamando Namoto, Namoto, e colou até hoje E como desde muito cedo eu comecei a praticar artes marciais Adoptei o nome Namoto a essa cena E como eu sou um gajo que bate bué, vocês já sabem Agora aqui os niggas pausaram, esse gajo armado dizem que bate bué Vocês também são rappers, dizem que também cantam bué, então Tava a ver, né? Pronto, tô aqui pra fazer análise Esse é um projeto do meu boy Quartarões do Sul, Camo Portado Fazer análise de tudo que sai no game, you know? De tudo que é do nosso interesse, obviamente Claro que não vamos estar a analisar tudo E nem todos os vamos são dignos de análise, verdade seja dito Então, vamos analisar aquelas cenas que pra nós Já merecem algum destaque ou merecem algum certo tipo de análise E vamos fazer análise do Mambo do Prodígio Mambo do Prodígio Saiu onde? Let's go Vamos lá ouvir o que é que o Prodígio tem a dizer Só uma cena boa, essa foi uma das cenas mais esperadas tipo do game Vamos lá ouvir Quatro sobre sete, motherfuckers Ei, mano, deixa comigo Primeiro deixa separar o joio do trigo Único problema que eu tenho é o monstro a tratar comigo Quanto ao suposto beat que nós temos, estás iludido Dizeram tem falado de um live, eu tenho ouvido Único comentário que eu tenho, estou como um vídeo Me cabe aquilo que me disseram, não faz sentido Então o provável é ficado sem os dois sentidos O que é isso? Jeff Brown, Businessman, Russell e o Bafi juntos, Cleia, Shulu e o Bafi juntos, Go, Whitney e o Bafi juntos, Togondita, Kadhafi, Mugabe e o Bafi, se eu quisesse o Fidel perto, uma questão de níveis tipo Miguel Neto, porque o voo é particular, eu estou no teu ouvido tipo auricular, eu sou abusado, vou fazer uma cena que eu ia ser de grupo sozinho, ainda precisa me botar no meu nome agora. Agora? 5 mil euros na conta, fui ao dentista, e pus 5 mil euros na boca, subo ao palco, faço 5 mil euros de volta, seria modesto se eu dissesse, 5 mil euros em roupa. Um, rappers querem o riquinho perto, eles pensam que eu roubei a caneta do Agostinho Neto, não, mas eu quero estar sozinho preto, faço muito barulho, eu nem posso ter vizinhos perto. Do cotovelo é onde vem a dor, em qualquer escola eu sou diretor, minhas pantenãs ferem emoções, alguns da velha escola precisam de explicações. Após é, meu amor para a velha escola de verdade, OG, meu amor para a nova escola, TRX, MOBI, 100K, Roger, Easy, Resistente, Filipe, SSF for Life, ou Spiceira, podem dizer que eu disse, FIRA! 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 É para corte esse mambo, vou voltar, vou vir mais uma vez, uma vez, duas ou três vezes, depois eu volto para dar uma dica. E aí família, já acabei de curtir a cena, curti umas três vezes, quase quatro, a quarta coisa necessária, porque todos vamos aqui, a pessoa já tira aqui os fontes para poder analisar então esse mambo. FIRA! Epa! Foi a cena do prodígio, epa! Deixa eu só dar aqui uma dica rápida, aquela hora, no princípio, eu disse que esse era o mambo do prodígio, porque que eu chamei de mambo, porque isso não é um cypher. Porque isso não é um cypher. Tempo eu fiz uma publicação no Facebook, primeira vez que saiu essa cena, e aí eu fiz uma crítica ao mano que faz esse mambo desde o Jaxaralto, Belen Iniciativa, Excel, e fui mal interpretado. É assim, muitas das vezes aí só dizem, ah não, aí vocês só criticam, não apoiam, apoiam, assim, a crítica, às vezes eu não apoio. Mas às vezes falam o que eu estou a fazer aqui agora, obviamente que nos comentários vai ter dicas a criticar, mas vai tomar nota, percebes? Então, só para dizer que a crítica muitas das vezes conta muito quem vai ler, ou depende muito da tua visão, percebes? Porque a crítica pode sim te ajudar. E agora só para fazer tipo uma nota com relação a cena do cypher. O que é o cypher? O termo cypher, uma linguagem mais aproximada da cena do cypher, é tipo uma roda, uma bola, um zero, um circo, sabe? Mais ou menos uma linguagem mais aproximada dessa cena. E a cena começou como? Começou com os b-boys na street. Os b-boys faziam uma roda onde desafiavam-se, tipo, os b-boys faziam uma roda na street e faziam lá fazer desafios de dança, e faziam só indivíduos de base a bola da Tox e não sei o que. Ficava ali uma roda bonita. E os rappers adaptaram essa cena, os MCs adaptaram essa cena pro rap. Que é basicamente o que? Que é basicamente o MC, uma roda de MCs com um instrumental inédito. E é onde tu surge na roda com um verso, se calhar que já fizeste num outro sonho, e vais lá metendo exclusivamente naquele instrumental ou uma cena escrita. E é uma cena exclusiva só para aquele instrumental. e a cena, um dos critérios, para ser considerado o cypher, que a cena tem que ser mesmo tipo cuspida ao vivo, ou seja, live. Este é o meu livro da selva, sem mogli e sem balu, ou de velas a cidade, xerganes e baguera. Manos aqui são feras, louco ou falta o nome das contas, desde o set que conciliámos. A rua com a escola louco, somos bons de contas, outros... Agora vamos ter que atentar dentro para as cenas. E uma cena que um gajo aconselha ao boy, que teve essa iniciativa, que o DJ fez, era, Em vez de tu chamar essa cena de cypher Se calhar chamavas um outro nome Que passa a ser um conceito teu E automaticamente um conceito nosso Que pode ser adotado Ou Ya, tipo Próxima, you know? Ya, vocês perceberam Ya, então vamos fazer já, vamos diretamente A análise desse cypher Cheio, cypher? Não, desse videoclip do prodígio Você que tá filmando, caralho Solta aquela parte da vinheta, you know it is A primeira cena que nós vamos analisar A primeira cena que, ya, nós vamos Porque essa cena é minha do David, ok? A primeira cena que nós vamos analisar, a primeira aqui É o audiovisual, ou seja Tipo o cenário do manto Ya, o cenário é o cenário comum Básico dos cyphers, tipo um DJ E os MCs tipo a rimarem E aquela hora eu esqueci de fazer referência A uma cena, sendo essa cena O conceito do cypher É um conceito Tipo de, tipo, nunca é um gajo sozinho A rimar, tá sabe? É sempre um núcleo Do MCs, é um conjunto de MCs a rimarem Ya, isso é um tipo de prodígio Que a gente distrai, mas anyway Pronto, voltando à dica do audiovisual A questão da fotografia do mambo É pá, ya, não dá pra exigir muito Porque a cena do cypher conta São as palavras, you know? Então, tipo, ya, tá uma cena aceitável Tem o DJ Liu Wan Shoutout, grande DJ E tem o prodígio ali Tipo, ya, uma turntable, microfone É uma espécie de switch, não sei o que Pra nada, não tem um pouco a comentar sobre isso Ya, vamos passar para o seguinte Ya, vamos passar para a análise do segundo mambo Que é o instrumental Ya, pessoal, vamos desculpar Tipo, eu tô sempre a dizer cypher É hábito de linguagem ou não Mas na verdade vocês sabem qual é a ideia Que eu tenho sobre esse mambo aqui Pronto Ya, vamos falar sobre o instrumental O instrumental tá muito forte O mano, eu acho que é o Get O Ace Que aliás, já produziu Já foi o produtor Tipo, produziu todos os instrumentais Da última mixtape do Prodígio Que é o Pro Evolution Vol. 2 Ele tá muito quente O gajo é um grande, excelente produtor E acho que o Prodígio faz muito bem No Balcon N Porque eles tem tipo, ya, um casamento perfeito Então, shoutout, mano, Get O Ace DJ Liu Wan Que também fez aí os scratch, os cuts E não sei o que Ficou muito fixe Get O Ace, shoutout, tá muito dope A terceira dica que eu queria analisar aqui É o verso, tipo O verso de destaque do mambo Tipo, o verso de destaque do mambo É uma cena que eu tô assim, tipo É no Prodígio Prodígio e já não Nessa mixtape que ele lançou agora A última Pro Evolution Vol. 2 Tá posta boa numa cena Que é na sequência tipo de rimas E tá ficando boa forte Ya, uma sequência aí de rimas Que ele termina com Ya, Mugabe, o Kadhafi Ya, foi uma cena do mesmo tipo Psss Boerri Já mesmo boa forte Uma sequência mesmo fodida E a outra dica que eu não curti Assim tanto Ya, se bem que eu tô falando Do verso de destaque Então, mas pronto Ya, tomemos já aqui nos versos Então vou falar A dica que eu não curti Assim tanto Achei um cochito desnecessário Apesar de ser uma cena dope Foi aquela parte da RPL Que ele fica fazendo ali Aquelas cenas Tipo, não curti muito Achei aquele mambo Cochito desnecessário Mas ok Tá batido E o gajo psss Agora a questão da sequência Não mudei Dos versos Não sei o que É uma cena que o Prodígio Não tá posta boa É uma cena que tá Não boa forte E eu curti dessa parte E agora tipo Não tenho assim as linhas Na memória Mas foi uma sequência Boa forte De rimas Aquela cena que termina Com o gajo Outra linha Que também foi boa forte É aquela cena Que ele diz Que não tinha 5 mil euros Na conta Eu expõe 5 mil euros Na boca Tipo, mesmo Um avacalho Lomo fodido Porra Prodígio Nessa fase da crise Acho que é um cochito gato Essa tua dica Mas porra É uma boa forte Deixar a cena É um resumo geral Tipo, do mambo É assim Essa foi um dos mambos Mais aguardados Durante as duas Ultimas semanas Tipo, foi E haviam aparecendo Algumas cenas no Instagram Tipo, anunciar Que o Prodígio Estava a gravar Os mambos dele E ele também foi dando Algumas dicas Tipo, no perfil dele Do Instagram Algumas linhas E a malta ficou Boa à espera É assim Conclusão geral do mambo Mano O mambo tá leve De um ponto de vista Tu estás aí A reclama O mambo tá leve Eu não curti assim tanto Tô com saudades Daquele Prodígio Do Colossal E mesmo nessa tua Ultima Mixtape O intro Aquele som Acho que é uma Dedicatória ao NGA Pô, mas aí tem Memolinhas Vamos fudir Aliás, essa tua Mixtape Tá muito quente Então, tô com boa Saudades Do Prodígio do Colossal Tava à espera De tipo, ler Arlinhas Tipo, um gajo Saltasse dessa cadeira E batesse mesmo Aí no teto Mas infelizmente Não conseguiste Mas é o seguinte O pessoal Tá atento E a moto aqui Não vai querer fingir Essa cena Tem boi De alfinetadas Tipo, o Prodígio X E esse é um bom fato E é uma outra cena Que eu não curti Tipo, da tua parte Na tua Mixtape Fizeste referência Tipo, aos Calórios Nova Escola A velha escola E nesse mambo Senti que Tipo, desiste um passo atrás Acho que Senti escadica Tipo, o pessoal Não reagiu bem E fizeste um recurso Estratégico Acho que Tipo, o MC Tipo, o mambo Tipo, não fica muito fixe Essa cena Com o Prodígio X Mas vocês têm Memo o mambo Com o Prodígio X Não vamos só se mentir Tudo No princípio do mambo Dizeste que Tipo, já Quanto ao suposto Bif Tipo, nós não temos Já Tipo, Bif Tipo, declarado Não existe Existe Tipo, disse Algumas alfinetadas E mesmo na própria música Tu mandaste Algumas alfinetadas Então Esse discurso De que Tipo, não temos Nada Acho que Todo mundo sabe Que vocês têm Um mambo Vocês sabem Que ali Tem material Para vocês É um facto Então Por onde vamos Se mentir Mas agora Tipo, shoutouts Prodígio Curtir da atitude Estão estando A ver Estou desmabindo No Instagram Estão Estando A moto Estando A ver Estou Vídeos Com relação A cena Do Projeto X É só um berré Para que na música De se abraçar Como disse Como disse Sandokan Ya E acho que Essa dica Foi bom Para ti Para vocês Ya Então pronto Continu a bombar A malta Está aqui A espera Dos mambo Para comentar Para analisar Vou fechar a cena Dizendo Mambo É assim Não espera A análise De todos Os mambo Primeiro Se juntar Apagar E segundo É se vamos Ver nosso E nós Fizemos A nossa maneira Ya Boi Você que está Filmar Soltaste Uma vinheta Boi Gato Então assim Mano Está lindo Não é Afonso Coelho Eu sei que você Mexe Boi Com esses mambo De animação Faça agora Meu irmão Estou já Quer te pedir Um patrocínio Rebenta Só uma vinheta Para nós Essa vinheta Está gato Faça agora Então pronto Estamos aqui Vou fechar o mambo Eu sou o Inamoto Próxima edição Guata aqui O meu boi Da vida Ou eu Nós os dois É para nós Sabermos 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 Fique atento Eu só vou subir Na moto One E assim Mambo Não é Saifa